O assunto por aqui agora é trigo. A safra ainda está longe de acontecer, de ser implantada no Brasil em 2018, mas as especulações a respeito de uma forte recuperação já começam a surgir. Tanto é que o IBGE divulgou neste mês de fevereiro a sua expectativa de recuperação da safra de trigo do país neste ano. Lembrando, 2017 foi um ano de forte quebra por conta do clima. Ele não foi favorável à cultura desde a fase inicial de plantio, durante o desenvolvimento e até na colheita, causando quebras importantes nas áreas produtoras do país. Para este ano, a área implantada também cresce em relação ao ano passado. A produtividade, é claro, melhora muito e com isso a produção pode ficar até 44,5% acima do que o Brasil colheu no ano de 2017. Esta tabela mostra pra gente a situação. A área plantada com trigo no país este ano pode alcançar 2,290,000 hectares. Uma melhora de 20% em relação ao ano passado. A produtividade média estimada é de 2,668 kg por hectare. Também melhora quebra superior a 20%. E com isso, a produção de trigo do país segue agora estimada acima de 6 milhões de toneladas depois da quebra forte do ano passado. E esse número, se confirmado, ficará em 44,5% acima do que o Brasil produziu no ano de 2017. Lembrando, o consumo de trigo do Brasil é superior a 12 milhões de toneladas. Por isso, o Brasil ainda produz muito pouco do que consome, apenas metade, tendo que importar muito trigo de países produtores, como por exemplo, da Argentina. E o mercado do cereal no país, ele segue bem desaquecido, sem negócios acontecendo. De acordo com o CPEA, aqueles poucos negócios que acontecem estão sendo feitos da seguinte forma. Na região sul do país, no estado do Paraná, esta última quinta-feira, registrou o valor de R$ 668,33 pela tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. O mês de fevereiro tem sido baixista para o preço do trigo no estado do Paraná. No acumulado do mês, há uma queda de 0,34%. Mudando a tela, a gente traz agora o mercado no Rio Grande do Sul, desta vez para o trigo tipo brando, os valores registraram alta por lá nesta última quinta, chegando aos R$ 580,46 pela tonelada. Este valor indica uma elevação neste mês de fevereiro. Acumulado já soma alta de 0,56%. E aí E aí